Bom dia, quinto ano! Bom dia! Hoje nossa aulinha vai ser bem light, tá? Nós vamos fazer a 178, que é jogo da porcentagem. Você vai lá no seu material complementar, na página 13. Vamos lá, da página 13. Tem um dado, tá? Você recorta aí, ó. Certo? Até aqui a 17, tá? Você destaca tudinho aí. Lei como é que você vai jogar, quais são as regras do jogo, como é que joga e vai filmar você jogando com alguém, tá? Você escolhe aí e joga com alguém, filma. Não precisa ser muito grande não, só para mostrar que você está se divertindo aí, tá? Se divertindo e aprendendo, ok? Então, essa é a nossa aulinha de hoje, para você fazer aí e mandar para mim. Na 179, é a conclusão aí do capítulo, tá? Nós vimos aí, ó. Para calcular uma porcentagem, dividimos o todo em 100 partes. Cada uma dessas partes representa por 1%. Podemos representar uma porcentagem por meio de uma fração decimal ou um número decimal. Porcentagem, 25%. Fração decimal, 25 sobre 100. E o número decimal, 0,25. Para calcular uma porcentagem, dividimos o todo em 100 partes e multiplicamos uma parte pela quantidade de partes que queremos obter. Como 15% corresponde a 15 centésimos, dividimos 920 pelo denominador da fração e multiplicamos o resultado por 15. Obtemos 138. Isso aí a gente já aprendeu. tanto aí na porcentagem como nas frações, né? Então, outra maneira que ele ensina é você transformar em número decimal, depois multiplicar, né? Então, ele dá essas duas maneiras aí. Ou você calcula do jeito que a gente já aprendeu, divide o denominador pelo total, o resultado multiplica pelo numerador, ou você transforma em número decimal e multiplica pelo total, certo? Então, concluímos aí mais esse capítulo, né? Para a nossa provinha que está chegando. Então, beijos e até a próxima aula. Não esqueçam de gravar o vídeo com a brincadeira, tá? Quero ver vocês brincando. Tchau! Tchau!